Vamos brindar o cansaço, meus amigos, vamos brindar o cansaço Este é o prêmio pra vitória do boêmio Que bebeu de bar em bar o seu fracasso Trago um trago pra saudade, deixá-lo em paz Mas o mundo lá de fora está sofrendo agora Tanto como nós tentando encontrar amor Que a minha voz não consegue cantar Vamos esquecer a saudade Meus amigos, vamos esquecer a saudade E a tristeza que a vida nos pregou Há um céu azul e branco de paz e amor Este céu é a portela que Deus criou Sua águia altaneira Sobrevoa sua bandeira A paz do céu também está no chão da terra Na escola mais bela Na minha querida portela Sua águia altaneira Sobrevoa sua bandeira A paz do céu também está no chão da terra Na minha querida portela Na querida portela Sobrevoa sua bandeira Em e neighborhoods Sobrevoa Quem Será B Es Amém.